Item de número 1, processos números 48.500, 33, 83, 2011, 24 e 48.500, 278, 2012, 14. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Electroeletricidade e Serviços S.A., bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2013 a 2015. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Os itens 1, 2 e 3 do relatório são explicações gerais sobre o contrato de concessão, a metodologia do terceiro ciclo e o item 3 sobre o DEC e FEC. Portanto, eu começo a leitura a partir do item 4. Devido à extensão das discussões relativas às metodologias para o terceiro ciclo, não houve tempo hábil para se proceder à revisão tarifária da Electro na data definida no contrato de concessão. De acordo com a disciplina definida pela resolução normativa 4.3.2011, que veio a ser substituída pela 4.7.1, as tarifas vigentes à época foram prorrogadas, não tendo o consumidor percebido qualquer movimentação tarifária naquela oportunidade. A variação da receita decorrente do produto do mercado de referência do ajuste tarifário de 2012 pela diferença entre as tarifas efetivamente aplicada no período de vigência da visão tarifária e as definidas na homologação do resultado definitivo será equacionada e considerada como um componente financeiro no reajuste seguinte, sendo, portanto, a postergação da revisão tarifária neutra para concessionária e consumidores. Em 31 de 1 de 2012, por meio de ofício, a SRD apresentou a Electro, proposta preliminar de limites para os indicadores DEC e FEC. Em 8 de 3 de 2012, foi realizada na SRD reunião prevista no crônograma do processo, na qual a Electro apresentou suas considerações em relação à proposta. Em 19 de 3 de 2012, por meio de correspondência, a Electro apresentou sua manifestação com sua contraproposta de limites de DEC e FEC. Em 19 de 3 de 2012, a concessionária encaminhou as informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária. Em 17 de 4, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada a Electro e ao Conselho dos Consumidores da Electro. Em 24 de 4 de 2012, ambos trouxeram suas contribuições à proposta preliminar, que foram avaliadas e, quando pertinentes, incorporadas à nota técnica 109 da SRE de 2 de 5, que detalha a proposta da revisão tarifária da Electro a ser submetida à audiência pública. A SRD, a nota técnica 61, analisou a manifestação da Electro e consolidou a proposta preliminar de limites de DEC e FEC para o período de 2003 a 2005 para ser submetida à audiência pública. É o relatório. Procuradoria. Considerando que os itens de 1 a 6 tratam de processo tarifário com a mesma fundamentação legal, faço essa manifestação varda para os 6 itens, 6 primeiros itens da presente pauta, visto que a competência da ANEL decorre do artigo 3º da Lei nº 9.42796, remetendo ao artigo 29 da Lei nº 8.98795 e, conforme os ditames do serviço pelo preço, conforme o artigo 15 da Lei nº 9.42796 e as fórmulas paramétricas do contrato de concessão. Ao ver da Procuradoria, os itens 1 a 6 estão em condição de serem submetidos à apreciação do colegiado e opinam nos itens 1 e 2 pela abertura de audiência pública nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 9.42796. O valor do fator X a ser considerado no reajuste da ELEC até a próxima revisão tarifária de 3,33%, ainda devendo ser somado o componente Q definido em cada processo de reajuste, conforme explicado mais adiante. Conforme detalhado na nota técnica 69 da SRE, a revisão tarifária da ELEC conduzirá a um efeito tarifário médio para os consumidores de 6,20% negativo. Esse valor até ontem era próximo de menos 5,70% e o valor negativo aumentou em função de uma mudança que propus e esclareço mais adiante quanto ao ressarcimento de alguns gastos para a implantação do manual de controle patrimonial. Isso eu explico mais adiante. A mudança de ontem para hoje é decorrente disso. O reposicionamento tarifário calculado foi de menos 2,53%. Como no processo de revisão também são realizadas diversas etapas do processo de reajuste, ao reposicionamento tarifário de menos 2,53%, foram adicionados componentes financeiros, que correspondem a 0,15%. Foram então subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior, correspondendo a 3,82% da receita. Essas movimentações tarifárias combinadas resultam no efeito médio percebido pelos consumidores, que é o menos 6,20%. Aí tem o gráfico que detalha essas relações com todos os números, receita requerida, receita verificada e assim por diante. E a tabela com o efeito médio por subgrupo tarifário, com o destaque para o A2, menos 17,76%. E do outro lado, o B3, baixa tensão de mais classe, 1,86%. Subgrupos B2 e B3 irão sentir queda menor devido à alteração da forma de cálculo a tarifa da classe rural baixa tensão e demais classes, que a partir da publicação do submódulo 7,3 do PROREP, passam a ter como meta 70% e 100% da tarifa do consumidor residencial, respectivamente. Com o objetivo de mitigar o maior impacto na classe rural baixa tensão, foi considerado o percentual de 62,56% da tarifa residencial B1, ao invés de 58,90% que figurava anteriormente. Essa alteração representa um texto em direção à meta de 70%. Em relação a B3, demais classes, foi considerada a meta de 800% da tarifa do consumidor residencial. O mesmo submódulo dispõe ainda que a equalização da tarifa B2 em 70% da tarifa residencial será aplicada à classe rural baixa tensão em todas as concessionárias do país. A forma de transição do patamar vigente para o de 70% deve ser discutida em cada processo tarifário e é, portanto, objeto da audiência pública da revisão da ELECTRA. O fator X corresponde ao valor a ser subtraído ou acrescido da avaliação do GPM, que serve para atualizar a parcela B, quando dá a execução dos reajustes tarifários anuais entre revisões periódicas, com vista a compartilhar com os consumidores os ganhos de produtividade e estimados para o período. No terceiro círculo de revisões, dois componentes do fator X são definidos no momento da revisão tarifária. O componente PD tem por objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade em uma distribuidora em função da produtividade imédia do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. No caso da ELECTRA, o componente PD é 1,33%. O componente T tem por objetivo estabelecer uma trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios. Essencialmente, trata-se de uma transição entre metodologias diferentes para a definição de custos operacionais e eficientes. O valor do T será considerado um reajuste subsequente da ELECTRA, é de 2%, que quer dizer que a cada reajuste tarifária, a parcela B da ELECTRA será reduzida para que o valor regulatório dos custos operacionais convija para o valor indicado pelo método benchmark. A partir do reajuste de 2013, será ainda apurado o componente Q do fator X, que tem por finalidade incentivar a melhoria da qualidade, alterando as tarifas para mais ou para menos, de acordo com o comportamento do DEC e do FEG. Portanto, o somatório desses dois componentes dá 3,33%, faltando ainda o componente Q. O reequilíbrio econômico da concessão se dá por meio do reajuste das tarifas homologadas no último reajuste tarifário para mais ou para menos, considerando a relação entre a receita requerida e a verificada. A receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais e eficientes, com o retorno adequado para o capital prudentemente investido. A receita é composta pela soma das parcelas A e B, conforme detalhado mais adiante. No caso, a receita requerida, composta conforme a tabela baixa, é menor do que a verificada, o que explica o reposto da manhã tarifária de menos 2,53%. Aí tem a tabela, com todos os números. Uma olhada lá na parcela B, vai ver que todos os componentes que ali estão são negativos, o que era mais ou menos esperado. No caso da CCC, eu, por exemplo, achava que esse valor devia ser negativo, porque a CCC reduziu, mas no caso da eletro, a revisão tarifária deveria ter acontecido no ano passado, então não considero a CCC desse ano, mas a do ano passado. A mesma explicação serve para algumas outras coisas, como o custo da energia do Itaipu. O reposto da manhã tarifária de menos 2,53% é composto por um impacto positivo de 4,62% em razão do crescimento dos índios da parcela A e uma redução de 7,15% em função do decréscimo na parcela B. No item 26, merece destaque no presente caso a mojuração da cota anual do IRGR, devido principalmente à incorporação das parcelas referentes ao período de janeiro a julho de 2011, não considerada no reajuste anterior, em face da previsão legal de extinção desse encargo em 12 de 2010, que não ocorreu, né? História que todos nós já sabemos. Ainda no tocante, a avaliação dos custos da parcela A, destaque aí a elevação do custo de conquista de energia elétrica, motivado pelo aumento da participação dos custos de energia nova no conjunto dos contrários da espelhadora. Aí eu pedi para incluir esse quadro, que aí está, que mostra que, em termos do valor unitário, reais por megawatt-hora, a energia nova, que é a segunda linha da tabela, o CCAR, até diminuiu, de 145,37 para 129. Só que o aumento é por causa da... aumentou a participação da energia nova no total do mix da distribuidora. Isso fez com que tivesse um aumento dos custos, porque é como se estivesse sendo excluído um contrato de 87 reais, né? Que é a energia velha, para a inclusão de um contrato de 129,22, que é o de energia nova. Mas o maior valor mesmo unitário, que aumentou, são os contratos bilaterais. Já falei o cálculo do caso da CCC. E a empresa, conforme constaído o item 29, apesar de ter perdas não técnicas razoavelmente baixas, também teve redução ao longo dos ciclos, contribuiu para reduzir os custos da parcela A. Parcela B, a explicação é a normal de todos os votos, por causa de revisão. A explicação é a mudança do WOC e da reversão para a modificidade tarifária dos ganhos de produtividade que a funcionária teve com relação aos custos operacionais. No caso da Electro, algumas não têm esse elemento. Os componentes financeiros. Aí tem uma tabela que resume os componentes financeiros considerados na revisão da Electro. Dentre os valores negativos, destacam-se a neutralidade dos encargos setoriais e o ajuste financeiro referente à TUR de G, resolução 497-2007. Dentre os positivos, destacam-se subsídios em razão basicamente do crescimento específico dessas classes na área de concessão da Electro e os custos com a implantação do Manual de Controle Patrimonial. Aqui, a proposta da empresa era de mais de 41 milhões e 600. Eu peguei uma tabela, que não está aqui no voto, com o valor desse componente para outras distribuidoras. Por exemplo, a Coppel, que até é maior do que a Electro, esse custo foi de 4 milhões e 100. O da Eletropaulo, foi o maior deles, 21 milhões e alguma coisa. Eu optei por limitar por 21 milhões, em lugar dos 41 milhões, porque eu questiono muito esse número. Se ele estiver certo, ele é muito elevado. E se ele estiver equivocado, acho que seria um vexame para a Anel na audiência pública dizer que a implantação do Manual de Controle Patrimonial teria custado para a Electro mais de 41 milhões, quando uma empresa, até maior que ela, com a Coppel, 4 milhões e pouco. Então, esses números eu tenho percebido que têm sido razoavelmente elevados. Nós não temos prestado, talvez dado muita atenção, quando dos nossos votos, mas é bom. Esse foi muito alto, por isso que chamou muita atenção. Acho que depois da audiência pública, esse valor deve ser menor ainda. Ele tem que ser validado pela SFG, SFE. Em relação ao passivo da TUDG, foi considerado o pagamento das últimas parcelas da parte incontroversa. No entanto, cabe destacar que uma parcela de 43,58%, não pagos pela DUC, continua sendo objeto de disposto judicial e não foi considerado nesse cálculo tarifário. Mas para todos, vale ressaltar que a última oportunidade que o mesmo será considerado como componente financeiro é a revisão tarifária deste terceiro ciclo, no caso da Lerga. E eu quero explicação que os subsídios agora fazem parte da própria tarifa. Tem os gráficos com a participação de cada componente no total. Com a respectiva composição da receita com tributos, nesse caso, quando se inclui tributos, se percebe que o custo de distribuição participa com menos de 23% do total. O custo da energia é 27,4%. Embora processada em atraso, a revisão tarifária da Lerga tem vigência desde a data prevista no contrato de concessão, no caso 27 de 8 de 2011, com o objetivo de tornar neutra a postergação da revisão tarifária, será apurado um componente financeiro a partir da diferença entre as tarifas prorrogadas que foram aplicadas e a queda definida na revisão tarifária, que deveriam ser aplicadas, vezes o mercado de referência do reajuste tarifário de 2012. O cálculo do componente financeiro deve se dar a partir das tarifas do anexo 1, ou seja, considerando tanto os ídios econômicos da receita quanto os componentes financeiros. Como os efeitos não são uniformes, ou seja, variam de acordo com a modalidade tarifária em que o consumidor é enquadrado, a boa da financeira foi calculada por modalidade tarifária e subgrupo, tornando o ajuste mais preciso. Assim que tem sido feito para todos os outros casos. Outra questão relevante é em que momento deve o componente financeiro ser compensado nas tarifas finais do consumidor? A consideração de tudo o componente financeiro em um ano com o ano pode trazer elevada redução tarifária, resultando da consideração do componente financeiro negativo da hora de 6% da receita da distribuidora. No ano seguinte, a retirada do etapa financeiro traz por si só uma elevação tarifária dessa magnitude sobre a qual ainda incidirá o reajuste tarifário anual. O efeito seria uma tarifa com fortes oscilações, o que distorce a percepção dos consumidores quanto ao preço real do serviço da energia elétrica, prejudicando a previsibilidade quanto às despesas com a energia. Aí a SRE propõe para evitar esse efeito, e eu concordei que o valor financeiro seja considerado de forma progressiva no reajuste subsequente da elétrica, que resultaria em reajustes tarifários menores, amortecidos por haver um montante financeiro mais negativo a cada ano, sendo considerado nas tarifas. Aí vem agora o caso da proposta para os indicadores de DEC e FEG. Bom, como eu já disse antes, ela foi objeto de uma nota técnica 61 da SRD. Item 42. A Electro solicitou a criação de um conjunto de unidades de consumidores denominado Atibaia 3, cujos antecessores são Atibaia e Mairiporã. Está sem acento esse conflexo, mas eu acho que é assim. A criação de tal conjunto se justifica pela instalação de nova substação na área de concessão da Electro. A SRD acatou a reconfiguração proposta, uma vez que a mesma estava de acordo com os critérios de formação de conjuntos definidos no Prodisto. Quanto aos demais conjuntos, a Electro solicitou a elevação dos limites de DEC. A Electro apresentou contribuição que aborda dificuldade de acesso a áreas com baixa densidade de unidades de consumidores e condições climáticas adversas. considerando tais argumentos, a SRD acatou as propostas feitas com relação aos conjuntos Ilha-Belas para Ibuna e Cananeia em função das difíceis condições de acesso, uma vez que se trata de áreas com travessias pluriais ou marítimas. A proposta apresentada para o conjunto Mairiporã também foi acatada em função, principalmente, da reconfiguração de conjuntos apresentados. que tem uma curiosidade, que, em princípio, a Copel solicitou uma coisa parecida para um conjunto na Ilha do Mel e nós, com as mesmas justificativas, dificuldade de acesso, etc, etc. E nós não aceitamos. Mas como ainda está em fase de audiência pública, para ser coerente, acho que a SRD deve analisar duas coisas, pelo menos com a mesma métrica. Mas eu mesmo sou relator, isso a gente revê depois. A figura baixa apresenta o histórico de apuração e os limites do DEC-FEC da ELECT e a proposta da SRD após os ajustes. Em relação aos limites propostos para o período de 2013, a proposta é uma redução média geométrica de 2,53% no DEC e 4,39% no FEC. Aí tem o gráfico com os limites, o que a empresa alcançou nos últimos anos. Em 2009, a barra ultrapassa o limite, que está o efeito daquela grande ocorrência lá da linha de Itaipu, que a diretoria da ANEL determinou a exclusão dela para efeito de penalidade, mas não para efeito de ressarcimento. Por isso que ela continua fazendo parte dos índices. E o gráfico seguinte tem como vai ser a composição dos conjuntos, aí você percebe que vai ser cada vez menor o número de conjuntos com maior número de horas de DEC, por exemplo. Acho isso uma boa estratégia. Aliás, compatível, como eu digo sempre, com a nova metodologia do DEC e do FEC. Como forma de avaliar os limites globais propostos para a ELEC, foram analisados os limites da distribuidora com mais de um milhão de consumidores localizados na região sudeste. Esses números estão na figura 4 e 5. Os valores para o período de 2013 é 15, para as distribuidoras ainda não foram estabelecidos. Observe que o limite do DEC e FEC da ELEC encontra-se próximo à média dos limites da região. Aí tem outro gráfico com esses valores de outras empresas, embora para algumas delas não tenham ainda os novos valores. Tanto para o DEC quanto para o FEC passam lá para o dispositivo. Do exposto do que conta dos processos 48500 033 8 3 2.011 24 e 48500 0 0 278 2012 14 voto pela promoção de audiência pública no período de 10 a 14 de junho de 2012 com sessão ao vivo presencial dia 20 de junho. Será que não tem um problema nessa data aqui? Está de 10 a 14 a sessão presencial dia 20 uma semana depois das contribuições. Depois a gente vê isso. A cidade de Rio Claro espera a publicação de seu respectivo aviso com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da avião tarifora da ELEC relativa ao terceiro segundo tarifora bem como para o estabelecimento dos limites indicadores de continuidade da DECFEC dos conjuntos referidos à concessionária para o período de 2013 a 2015. É o voto. E a discussão? É, aí eu acho que tem um problema assim, né, de volta. Na data, né? É, porque em princípio a sessão presencial não pode ser depois do termo do período de contribuição. se eu vejo depois para corrigir. Tem que estar aí no intervalo, né? Aliás, normalmente a gente tem feito até um pouco antes do terno das contribuições, né? Eu entendi também como é que que é a explicação que você fez da CCC? Por que que ela não deu aquela redução que todo mundo está reduzindo? Porque a revisão da Eletra em agosto do ano passado. Sim. E nós vamos fazer aí o valor da CCC já foi definido para ela no ano passado. A redução que teve... Já, já. Ali foi em 2011, né? E essa confusão do Banalto de Controle Patrimonial para mim é novidade aí. Como é que é o negócio? Quando tinha uma previsão estando regulatório, como é que é feito? A resolução prevê repassar para a tarifa os custos de implementar esse Manual do Controle Patrimonial. O problema tem dado valores extremamente elevados. Eu acho que é bom a gente prestar atenção. Esse é que foi muito elevado, aí eu bati logo os olhos. Mas isso é só a parte administrativa? Isso é só a parte do sistema? Sistema. É, sistema. Eu até acho que talvez não tenha sido a melhor decisão de colocar, porque aí está mais na linha do custo-serviço, né? Talvez fosse mais interessante definir um valor regulatório, né? E aí, claro, a empresa faça a melhor gestão, a melhor contratação e tem um custo que é reconhecido independente do quanto ela efetivamente gastou. Porque até, talvez seja difícil precisar os limites, digamos assim, desse sistema para atender só a parte de controle patrimonial ou atender outras coisas. O que sugere é que, realmente, eu concordo, Edvaldo, que esse valor aqui está, na minha maneira de ver, exagerado. 41 milhões para um sistema que visa apenas controlar o patrimônio. E olha que essa empresa não é das maiores, não é que tem um dos maiores patrimônios, né? Então, talvez coubesse a gente reavaliar essa situação ou até orientar a SFF que vai validar o NUM para ter algum parâmetro, para ter uma faixa, digamos assim, em termos de preço desse sistema que a gente aceitaria repassar para o custo. Mas, pelo que me consta, de fato, na resolução que instituiu esse manual, ela prevê essa possibilidade ou esse repasse à tarifa do custo de implantação do sistema. Eu acho que o que devemos fazer com, talvez, revisitar é a maneira de definir o valor que deve ser objeto de repasse. O que eu escutei das explicações aqui, não, mas aqui a Eletro acabou fazendo tudo, as outras fez só por amostragem. Eu não entendi bem, mas seja tudo por amostragem, eu achei 41 milhões e 600 é muita coisa. A resolução que instituiu lá o manual de contabilidade, ela estabelece que o repasse será custos regulatórios. Então, a gente está fazendo uma regra que vai basear em ativo, tamanho de concessão, vai fazer alguma métrica para poder fixar o valor. Por isso que, nos votos, a partir de... na Coelce não saiu isso, mas nos outros decisões de revisão tarifária, a gente está colocando como componente financeiro e um valor a título provisório, porque depois ele será recalculado em função da métrica estabelecida lá pela área. A gente vai fazer um valor com provisório. É, está saindo como provisório. Ainda bem, então você está dizendo que na resolução já contempla essa questão do valor regulatório. tem uma palavrinha, fala regulatório lá. os regulatórios. Vai ser reconhecido, mas de forma regulatória. Então, não é o... São as notas fiscais da empresa que vão ser repassadas assim diretamente. E a gente está interagindo com a SFF também para que no processo de validação desses custos ela faça uma... ou observe alguns parâmetros lá. Ok. Eu achei... Você tem que dizer parceiro de transmissão quando você bota num gráfico lá também, eu achei o valor elevado, né? Transmissão. 11,6% ou 15% sem tributo ou 11,6% com tributo. Isso tem uma... Porque aquela parcela que tem aquela confusão lá de recebimento é de G, né? Não está aí dentro, né? Não. Ali é de G. Proporcionalmente é um valor mais alto tudo que é... Deixa eu ver aqui, né? Transmissão. Está um pouco menos, sei lá. Rede básica? Não, não. Só no gráfico mesmo. Nossa, porque é na proporção? Eu achei que a proporção... É que a Electro... Oi? A Electro tem mais de 100 pontos de conexão na rede básica. Ah, é? É. Então, ela tem que contratar a demanda máxima em cada ponto. Então, acaba que a soma desses contratos dá um valor elevado mesmo, proporcionalmente maior do que as outras distribuidoras. A questão da distribuição do financeiro é progressivo mesmo? A distribuição daquele financeiro lá nos outros anos é colocar de forma progressiva você vai crescendo não é reduzindo, não? Ou um valor constante? O rateio do financeiro. Por que é progressivo? É porque você coloca um terço, por exemplo, aí retira e aí coloca dois terços do financeiro. Que aí é porque ele... É para tentar preservar um pouco o valor da tarifa e compensar o reajuste econômico. Como é a revisão de 2011... Mas quando chega no último... Você colocou... Não, a revisão é 2011. Aí vamos fazer o reajuste agora em agosto de... O reajuste 2012 que vai contemplar o efeito da revisão e o reajuste. Aí se o reajuste não for muito grande como foi o caso da Coelci a gente não usa financeiro nenhum. Aí sobram mais dois reajustes até a próxima revisão. Aí coloca um terço do financeiro e dois terços depois no final. Que aí a ideia é tentar deixar que a tarifa fique mais constante até a próxima revisão. E aí quando você retirar os dois terços no último reajuste... Se está na outra revisão. Aí já está na outra revisão aí já tem mais alguns ganhos de escala e de produtividade para capturar. Seja a mesma métrica que a gente empregou no caso da Coelci, né? Ok? Até o final da sessão a gente vai vou confirmar qual é a data da sessão agora não é mais sessão da reunião presencial que está equivocada dia 20. No fundo a Naira está respondendo que fui eu que pedi que fosse numa quarta-feira dia 20 só que quando eu pedi eu não sabia qual era a data das contribuições. Muito provável que seja na quarta-feira anterior dia 13 mas tudo bem. Outra possibilidade é estender o prazo de contribuições da reunião. Dá tempo? Não tem problema? Dá. Se a gente vai fazer a audiência para o dia 20 por dia... Se for até uma quarta-feira você estende até a sexta. Boa ideia, Davi. Ok. Vamos ver direitinho porque a gente tem que compatibilizar mais dados com várias viagens aí, né? Tem uma agenda aí de viagem que... Aí até o final a gente confirma qual é a vossa essa data. Ok. Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator de... Ditoitão decidiu pela promoção de audiência pública entre 10 de maio e 14 de junho de 2012 ou se houver alguma modificação a gente ajusta com sessão presencial que ainda vamos confirmar a data até o final da reunião na cidade de Rio Claro em São Paulo pela publicação de seu respectivo aviso com o objetivo de ter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da Electro relativo ao terceiro ciclo de revisões tarifárias bem como para o estabelecimento dos limites indicadores DEC-FEC dos conjuntos referidos com acionário para o período de 2013 a 2015.